Fala jovens pregadores, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Estamos para instruir vocês nessa jornada dos pregadores. Hoje nós queremos trabalhar o tema Qual é o objetivo da pregação? Vamos ver juntos? Segue o vídeo para você? Vai ser uma bênção na sua vida. Bom, falar sobre o ministério da pregação não é uma coisa muito fácil, principalmente porque a pregação tem muitos direcionamentos, mas o foco principal dela é atingir o pecador, convencê-lo que o pecado é ruim, fazê-lo entender Cristo, que a fé seja ativada por meio dessa pregação e que o Espírito Santo faça o resto para que esta alma venha convencer-se de que precisa se render diante de Jesus e tê-lo como o justificador de sua vida e o salvador de sua alma. O principal objetivo da pregação é apresentar Cristo, mas hoje nós vemos que as pregações, pelo fato de nós termos pessoas interessadas em receber algo da parte de Deus e não receber o próprio Deus e ter um relacionamento com Ele, elas estão motivadas por entender esse segundo. Algumas pessoas acabam buscando a Deus porque seus interesses estão motivados em ter as suas mãos que beneficiam do que estar em seus pés ou adorando. Então nós precisamos entender que a pregação tem um objetivo central que é apresentar Cristo, levar o pecador ao arrependimento e a consequência final, ou seja, o resultado que isso vai gerar promovido pelo Espírito Santo em salvação de almas. Então é isso que nós precisamos fazer, com que a nossa parte colabore para que a alma venha até Jesus e o Espírito Santo trabalhe no processo da regeneração, da conversão e da santificação. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, espero que esteja sendo uma bênção. Fecha comigo, valeu!